Ei, presta atenção, não se exponha, não vale a pena, não mostre sua fraqueza em cada esquina, não, não faça isso, não revele suas crises para todo mundo, presta atenção o vaso, mas Deus eu tenho certeza que vai colocar no seu caminho alguém para você poder desabafar, conversar sem ser mal interpretado, sem receber tapinha nas costas eu te entendo e quando tu sai tu não sabe quem esteve aqui, tem um babado para te contar, é meu povo, é desse jeito, é dessa forma, então não se exponha não minha irmã, o céu está em movimento por sua vida, há um socorro que está preparado para te auxiliar, Deus está vendo tudo, presta atenção o vaso, não exponha, não exponha a sua vida porque não vale a pena, recebe essa palavra no teu coração, digita amém aqui nos comentários e me segue para mais vídeos assim como esse, tchau, tchau.